Música Oi André, mesmo você entrando aqui você vai ter que passar para o primeiro que é o bofuto Ei, tirar uma foto aqui Oi André, tirar uma foto aqui Esqueça o João Paulo, agora eu sou homem, eu sou bonito, eu estou cortando a brava Agora eu sou homem, eu sou maracateu Se você vai então Fica perto da gente, ali eu fui livre, eu fui livre de caralho Vou achar um caminho mais livre para a gente sair batindo Ei, 3x0 está bom você? 3x0 está bom você? Ei, vai no banheiro? Ei André, André, André Esperar João aqui Esperar João aqui Tchau 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 Obrigado.